antes de você achar que esse vídeo não tem tanto interesse assim não pensa se logo já eu venho mostrar esse vídeo porque eu acabei fechando meu celular aí e a firmware não trouxe com ele o português e eu fiquei assim sem entender mas procurei alguns métodos e esse foi o único que encontrei com vocês podem ver ele só vem em inglês e e aqui não tem o português language não tem o português só tem essas seis línguas e eu quero português então esse tutorial serve serve para aquelas pessoas que podem passar por isso principalmente para aqueles que pensam ou sonham em desbloquear smart kick a 2 um dia então fiquem ligados que em breve terá um vídeo sobre como desbloquear smart kick a 2 pode não ser agora mais limite máximo máximo pode ser até março acho eu e aí pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje trago aqui para vocês um tutorial de como mudar a linguagem do seu celular caso você tenha um celular android que tenha uma linguagem que não é do seu desejo caso seja inglês japonês espanhol entre outros você pode alterar para usar o seu idioma preferido mas para isso você tem que ter root instalado no aparelho e para isso você tem que ter root mesmo então como vocês podem ver o meu aparelho aqui tá a inglês eu vou desejar por a português como vocês podem ver o ícone de configurações vem setting abrindo aqui ele vocês podem ver as opções aqui aparecem em inglês data usage more home display sound and notifications storage battery apps vocês podem ver é tudo em inglês aqui na barra de notificações como vocês podem ver aqui na data dia da semana aparece twasday ou seja a inglês aqui como vocês podem ver flight mode location vocês podem ver aparece tudo em inglês então vou ensinar a mudar essa linguagem a mudar essa linguagem e a por a linguagem que você deseja no meu caso eu quero por a português então vamos ao tutorial para ver o que que acontece aí pois é pessoal como vocês podem ver de cara o aparelho está a inglês entrando nas definições como vocês podem ver aqui aparece tudo em inglês então vou ensinar como mudar isso para outra língua que você quiser qualquer língua mesmo lembrando que isso vai precisar de permissão de super usuário ou seja você tem que ter root no aparelho tem que ter root instalado no aparelho então o aplicativo que vamos usar é root essencial acho que é assim como se pronuncia então o app é esse daqui vamos mover para área de trabalho vocês podem ver abrindo ele mal que vocês vão abrir ele vai pedir permissão de super usuário ele ele não vai pedir aqui porque eu já dei as permissões antes então vamos aguardar aqui prontos essa é a tela dele como vocês podem ver ele está dividido em três abas troll, storage, interface então a opção que nós queremos está na interface ele tem muitas opções que você pode usar nele provavelmente você vai encontrar outras coisas que possa ver gostar então vamos na aba de interface e aqui vamos procurar por language changer vamos clicar sobre essa opção aqui e aqui vamos procurar a língua que nós queremos vamos inserir aí vai de acordo com a sua escolha tem quase todas as línguas possíveis do mundo menos aquelas todas as línguas oficiais posso dizer menos aquelas de línguas locais mas todas aquelas que são oficiais em cada país aqui você encontra então no nosso caso é o português português então vamos procurar aí ou podemos pesquisar pesquisar vamos escrever aqui português vamos pesquisar aí e pronto aqui encontramos todo tipo de português existente no mundo a partir do português de Portugal de Brasil de Angola de Moçambique de Cabo Verde e entre outros lugares aí onde se fala português como vocês podem ver aqui podemos escolher o português de Moçambique ou português de Portugal ou outro tipo de português que você quiser então eu vou escolher português de Moçambique pronto ao clicar em português de Moçambique ele vai processar mesmo que você saia do aplicativo ele vai fazer as alterações como vocês podem ver ele já fez as mudanças vamos voltar aqui como vocês podem ver logo na tela inicial o atalho das configurações aparece configurar não settings quando estava em inglês era settings agora já está em configurar abrindo as configurações vocês vão ver que as linguagens aí foram mudadas então vamos abrir aqui as configurações para comprovar e pronto pessoal como vocês podem ver agora já veio português como vocês podem ver já aparece aqui uso de dados mais início tela ação e notificação armazenamento bateria e tal vocês podem ver a linguagem aqui já foi mudada se você era uma pessoa que queria alterar o idioma lá no whatsapp aproveite com esse app vai fazer as mudanças vocês podem ver ele já inseriu o português de Moçambique no sistema não é bem bem lá no sistema para sempre mas em todo lugar quase isso nem vai nem vai chegar em todo lugar então ele já inseriu o idioma português de Moçambique como vocês podem ver o idioma já foi alterado mesmo na barra de notificações também muda modo avião localização tudo a português então esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado então se você gostou deixa o seu like deixa o seu like mesmo e se você é novo no canal inscreva-se e ao se inscrever não se esqueça de marcar o sino que está bem ao lado do botão inscreva-se marque esse sino para não perder outros vídeos que serão postados aqui no canal então eu fico por aqui e até a próxima e aí